e a galera lá nossa cabaninha lá eles trouxeram os guiços de água Antônia, caixinha de som, filho carregou 2 minutos a caixinha de som bom, acompanhe nosso vídeo aí que mostaremos mais novidades um pouquinho do nosso dia aí, como é que é na cabana desde o comecinho, hoje foi legal que a gente chegou até o caminho até chegar na cabana, a gente nunca tinha feito um vídeo assim então vai acompanhando a gente até o final Fala galera, beleza? vocês acompanham se alguém souber um produto que jogue na erva da linha que não danifica grama galera, se alguém souber um produto que jogue na erva da linha que não danifica grama deixa nos comentários aí que a gente vai agradecer é isso aí, então vamos acompanhar galera vamos lá 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 E aí, galera, então, deixa um pouquinho aqui da limpeza. A gente vai vir com a roçadeira depois, né? Se a gente não tem roçadeira ainda, a gente vai comprar uma providencial. E aí a gente vai vir dar uma roçada geral. O programa vai ficar legal, vai ficar bacana. Estamos fazendo um lado primeiro. Depois a gente vai fazer o outro lado da piscina. Vou mostrar já já. E aí a gente vai tratar a piscina hoje também. Vamos escovar o fundo dela todo. E vamos acrescentar cloro, né? A gente vai colocar cloro. Vamos colocar também sulfato de alumínio. Pra decantar a piscina. Fazer o tratamento. A gente vai mostrar também todo o tratamento da piscina. E é isso aí. Por enquanto é isso, galera. Assiste até o final do vídeo. Vamos ver pra ele ficar assim. programado lindo aqui. Tá acabando. É isso aí. E aí? Tá acabando. Tá acabando. E aí? Tá acabando. Galera, então agora eu vou... dar uma escovada no fundo da piscina. pra gente tirar a terra que tá no fundo. A gente tava fazendo serviço. dos nossos aqui da cabana. Tá acabando. Tá acabando. A gente tá dando uma limpada do lado de cada piscina. E eu vou aspirar o fundo agora. Vou escovar o fundo, na verdade. Beleza? É isso aí. Vamos acompanhar, galera. Eu vou usar a escova de aspiração Porque ela tem uma escova aqui no fundo Que a gente vai soltar a terra do fundo com ela Ela vai ajudar a gente a fazer isso aí Muito quente Muito gostoso Está gostoso aqui na cabana hoje, galera O calor está Arrebentando mesmo Hoje é trabalho Vamos ver, galera Como vai ficar isso aí Tem semente, filho? Pega um copinho lá E vai plantar semente sempre Aí a gente depois põe no sol para secar E depois a gente vai plantar a semente Se é um copinho desse Eu põe a semente E tem que estar crescendo na minha planta Está muito linda essa planta, né? Ela está muito linda Mas tem que achar mais o que tem Está achando a semente, filho? Está escovando bastante, amor Está legal isso aqui Papai, tem que encher água Para colocar a semente? É Tem que deixar a semente secando, por exemplo Vai prender a semente secando, só Olha o papai Olha o que é mais um Está subindo bastante perna, mas que legal Tem que deixar a semente secando Esse copinho é bom Eu vou depois do outro lado Tomar cuidado aqui, galera Foi onde eu caí da outra vez Esqueci a tampa aberta Fui carregar a tampa com a mesa E aí caí aqui e machquei o pé Vocês viram um vídeo lá, né? Olha a semente que linda Vou tomar cuidado aqui nessa parte, galera Olha, leva lá para a montanha Papai, vai estar mais um Olha Olha a semente Olha a semente Tem a semente Tem a gata Olha a papai Isso, galera Olha a papai Olha a papai Não está aqui não, filha Criança, não brinca com a pata Vamos passar um processorzinho, vamos? Olha o negão Olha o negão É nosso companheiro Ele é aqui do condomínio Então ele vai de sítio em sítio, galera Coloca a comida aqui É nosso companheiro Que dia a dia Todo final de semana Que estamos aqui Ele vem Fala bacana Você tem que comer lasanha, né? É O negão O negão O negão, o compaio É o negão, filho É o negão É o negão É o negão A terra subiu, amor A terra subiu Ah, é a brother Ah, é o issinha Ah, e essa cemente Que tem-se no nosso Esse aqui É a Walter Esse aqui É essa aqui Esse aqui É a Rolling É uma pedra é o calor tá matando hein o calor tá divino tá quente galera olha só como é que eu tô a situação não sei mesmo quer tomar o máximo é uma coisa ali é uma breja o papai não é barro é algo descer no outro oi 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 é oi 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 olha o binóculo, olha o binóculo, vê se está com folha de cima ô menino, tu pelado, tu não tem roupa não, Antônio, Antônio, Antônio galera, então aqui eu vou medir o pH da água agora a gente vai medir o pH e o cloro a ampola, a gente vai medir como está a água né a gente vai afundar ela pelo menos uns 30 centímetros eu coloco quatro blocinhas Eu acredito que esteja alto Por conta que está verde a água Mas Aqui a gente vai saber como está certinho Quatro gotinhas Quatro gotas agora para medir o cloro Então galera O pH está baixo da água Está em torno A coloração 7.4 Mais ou menos Não é tão ruim Não está tão alto nem tão baixo Então está 7.4 está ideal Se vocês conseguirem ver Está 7.4 a coloração Cloro a gente sabe que está sem nada Sem nada de cloro Então a gente Vai colocar o cloro suficiente Em torno de A gente tem aqui na piscina em torno de 36 mil litros d'água Aí a gente vai Colocar cloro aqui em quilo Mais ou menos acho que dá A quantia certa E o pH está ótimo Está ideal A coloração está aqui no 7.4 Está bom galera? Então a gente vai Vim com os produtos agora Depois a gente vai mostrar E aí a gente vai Deixar ela decantar Amanhã cedo a gente vai vir E aspirar o fundo dela A ideia é que a decantação Jogue toda a sujeira para baixo Está bom? É isso aí galera Bom dia galera Nosso café da manhã aqui no rancho E aí a gente vai tomar um café da manhã aqui no rancho E aí a gente vai tomar um café da manhã aqui no rancho Você não come agora Depois que come O Theo quer o sanduba Olha o sanduba do Theo Sanduba do Theo Galera a gente vai tomar um café da manhã aqui no rancho Galera a gente acordou A piscina estava Azulzinha a água O que a gente quer Agora vou instalar a bomba Para fazer a aspiração do fundo Eu vou mostrar para vocês aí Vai acompanhando a gente até o final Vai acompanhando a gente até o final galera Isso aí galera A piscina limpinha Água cristalina Azulzinha É hora de Divertir um pouquinho O calor está de matar aqui em Jucatiba Hoje está lindo O dia E aí a gente hoje Finalizou a limpeza da piscina E vamos brincar um pouquinho lá na água Um, dois, três, e já É você então? Não, eu não sei Nossa papai Eu vou sentir alguma coisa ali Alguma coisa ali É um banco ali Ah, que delícia Garrinha, 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 Garrinha Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Cuidado, papai Eu vou pular Eu vou pular Gente, eu vou pular Gente, eu vou pular Vai Eu vou pular assim Um, dois, três, e já É isso aí galera Quem puder se inscrever no nosso canal Casal Raiz da Cabana Deixar o joinha nos vídeos aí É muito importante pra gente Beleza? Esse foi o nosso vídeo aí Mais um dia na cabana Espero que vocês tenham curtido E é isso aí Fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.